Galera, é como o da Rodrigo dos Santos hoje, terça-feira. Olha como está aqui. Esse aqui é o carro do Ponte, não é não. Olha, esse é o Rodrigo dos Santos. Bem movimentado, está vendo? Hoje, terça-feira, é dia 16. De janeiro. E aqui é João Teodoro. Essa é a Esquenda Rodrigues com João Teodoro. Olha como está movimentado. Bem movimentado, hein? Hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro. É isso aí, a Rodrigo dos Santos. Aqui chegou o táxi nosso e aqui é a Rodrigo dos Santos.